Olá, bem-vindo ao canal NaEco. Este vídeo é uma apresentação do município de Raposos, filmado em solo e voo panorâmico com drone, narrado com detalhes por mapa ilustrando referências geográficas, população e recursos econômicos para quem quiser passear, morar ou investir no município. O município de Raposos pertence à região metropolitana de Belo Horizonte, está a 32 quilômetros da capital e o acesso é feito pela rodovia AMG 150. Quando eu viajo por nossas estradas, asfaltadas ou de terra, eu me lembro sempre dos bandeirantes e de como eles se organizavam para chegar até onde chegaram. Para esclarecer, bandeirantes não eram nobres com aquelas roupas extravagantes e chapelões representados em gravuras da época. Na verdade, eram indivíduos que formavam grupos de famílias, amigos e escravos e se embrenhavam o sertão adentro em busca de riquezas minerais e plantas medicinais, normalmente partindo de São Paulo. Com as descobertas de ouro em Minas Gerais, a coroa portuguesa precisou tomar providências proibindo aventureiros e formando grupos de segurança para permitir as prospecções apenas para bandeirantes autorizados ou contratados pela coroa. Na região onde é hoje o município de Raposos, no final do século XVII, chegou o bandeirante Pedro de Moraes Raposo, designado por Arthur de Sá Menezes, governador-geral das Capitanias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pedro Raposo, acompanhado de sua família, amigos e outros, acreditavam na possibilidade de ficar rico rápido, mesmo correndo os riscos de ataques de índios, doenças e falta de conforto. Eles chegaram pela trilha do bandeirante Paes Leme, subindo o rio Guaicui, hoje Rio das Velhas, até alcançar a barra do Ribeirão da Prata, onde decidiram iniciar a garimpar o ouro de aluvião. A terra muito fértil e árvores sondosas possibilitou a construção das primeiras casas, plantando e criando animais para consumo próprio. E assim o povoado se formou com o nome de Arraial das Velhas, sendo consolidado com a construção de uma capela de pau a pique, dedicada à Nossa Senhora da Conceição, em 8 de dezembro de 1690, com o nome de Arraial dos Raposos. Em 1800, com a escassez do ouro de aluvião, o Arraial de Raposos começou a ser abandonado, chegando em 1850, com apenas três famílias residentes, os Gouveias, os Torres e os Sabarenses. Em 27 de dezembro de 1948, o Arraial dos Raposos é elevado a município com o nome de Raposos e desmembrado de Nova Lima. Hoje, em janeiro de 2024, o município de Raposos conta com uma população se aproximando de 16 mil habitantes, com um domínio territorial de 71,850 km², em altitude de 742 metros e é banhado pelo Rio das Velhas, que pertence à bacia do Rio São Francisco. Os municípios que fazem divisa com Raposos são Sabará, Caeté, Rio Acima e Nova Lima. A economia de Raposos se baseia na mão de obra e atividades artesanais, mas a agropecuária e o turismo contribuem significativamente para a receita do município. Os Raposos preservam suas tradições com manifestações populares como Congado, Moçambique, Cavalhada, Pastorinha, Capoeira, Procissão das Almas e a Folia de Reis, que atraem muitos visitantes para as comemorações. A natureza também oferece muitos atrativos de um verdadeiro santuário ecológico, como o Poço dos Crentes, da Pedra e dos Impossíveis. O canal Naeco faz apresentações das cidades mineiras, inicialmente, como um entretenimento educativo. Sabemos e reconhecemos o potencial de cada cidade que visitamos, todas com muito mais para ser mostrado em um documentário detalhado, para o qual nós nos oferecemos para produzir sob patrocínio. Se você quiser corrigir ou sugerir qualquer informação, faça pelos comentários abaixo dessa postagem. Você pode, inclusive, escrever sobre o seu restaurante, pousada e produtos que os nossos espectadores, em visita a sua cidade, possam precisar. Eu espero que esse vídeo tenha atingido a sua expectativa. Agradeço pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Agradeço pela sua participação. Agradeço pela sua participação. Obrigado.